Se você ainda não ouviu isso daí, de graças a Deus. E aí galera, tudo bom? Aqui é Arthur Lauro no canal Profissão Músico. Se você ainda não mandou seu vídeo, manda aqui pra mim, tocando ou cantando qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo, pode ser música clássica? Pode. Pode ser funk? Pode. Rock, MPB, sertanejo, axé, pagode, o que você quiser, pode mandar. Se você não sabe tocar direito, não tem problema nenhum, pode mandar mesmo assim. Se você não sabe cantar, canta do jeito que você sabe. Porque eu não vou usar seu vídeo inteiro, eu só vou usar alguns pedacinhos e vou juntar com outros vídeos que eu estou recebendo e vou formar uma música bem conhecida com todos vocês. Então participa aí, senão eu tenho certeza que você vai se arrepender. O vídeo de hoje é sobre uma coisa que sempre me perguntam, que é como ler partitura. Na verdade é muito, muito, muito simples. Então eu vou fazer assim uma explicação bem rápida e básica, lógico, em cinco minutinhos pra você ver como que é. Se você já sabe ler partitura, não tem nenhum problema. Assiste, compartilha com seus amigos pra ensinar eles e você já vai aprender uma forma bem rápida e prática de ensinar a leitura musical. Vai ter bastante informação nesse vídeo. Então alguma coisa você pausa, anota, faz do jeito que é melhor pra você entender. A partitura, que é isso daqui que vocês estão vendo, é uma forma de linguagem, assim como um texto. Então dentro dela a gente tem algumas informações para serem retiradas. E as duas principais é a duração e a altura. Mas antes de falar sobre a duração e a altura das notas, eu quero colocar pra você como que se organiza a partitura. A gente escreve ela em cinco linhas, que é chamada de pentagrama. E o pentagrama se subdivide em várias outras partes, que a gente chama de compasso. Que são onde essas linhas estão delimitando o espaço. Cada compasso desses a gente vai colocar aqui, que tem quatro tempos. E o que são esses tempos? São eles que vão definir a duração de cada nota. Isso daqui são as figuras musicais. Isso aqui é universal, todo mundo conhece assim. Só que os nomes dela às vezes mudam. Então aqui no Brasil a gente chama assim. A semibreve, que vale quatro tempos. A mínima, que vale dois tempos. A semínima, que vale um tempo. A colcheia, que vale meio tempo. A semicolcheia, que vale um quarto. A fusa, que vale um oitavo de tempo. E a semifusa, que vale um dezesseis avos de tempo. Ou seja, se o compasso tem quatro tempos e a semibreve tem quatro tempos, se eu colocar uma semibreve no compasso, eu já preenchi o compasso inteiro. Não cabe mais nada ali. Agora se eu quero usar a semínima, por exemplo, que tem um tempo, então eu vou usar quatro semínimas pra preencher um compasso. Eu também posso encontrar elas misturadas. Por exemplo, a mínima tem dois tempos, então eu já ocupei metade do compasso. E nos outros dois tempos eu colocar quatro colcheias, por exemplo. Então eu preenchi os quatro tempos. Agora segura essa informação sobre a duração e vamos falar de altura. A altura é o que define qual que é a nota. Daquelas que a gente sempre ouve falar. Do, re, vi, fa, sol, nasci. Só existem essas sete. Então nessas cinco linhas e quatro espaços do pentagrama, a gente localiza qual que é a nota, de acordo com a altura que ela está ali no pentagrama. Então assim, você pode usar a sua mão pra ter uma referência. Então são cinco linhas e quatro espaços. Certo? Então nas linhas as notas são mi, sol, si, ré, fa. E nos espaços, fa, lá, dó e mi. Se a gente juntar a sequência das duas, dá naquela sequência que a gente sempre ouviu. Mi, fa, sol, lá, si, dó, ré, mi, fa. É um pouquinho diferente porque eu não estou começando no dó. Estou começando no mi. Mi, fa, sol, lá, si, dó, ré, mi, fa. Se a altura da nota for lá pra cima do pentagrama, ela é mais aguda. E se a altura for mais pra baixo, ela é mais grave. Fora essas cinco linhas, eu posso colocar notas mais agudas ou mais graves, acrescentando linhas suplementares. Que seria assim, por exemplo, eu tenho o mi na primeira linha. Se eu quisesse começar no dó, a sequência seria mi, ré, dó. Então eu acrescento uma linha embaixo, apenas a nota que eu estou escrevendo, e pronto, criei uma nota mais grave do que as cinco linhas. E é isso. Agora a base da leitura musical você já tem. Então vamos praticar um pouquinho. Olha aqui, ó. Esse daqui é um fá, semibreve, então vale quatro tempos. Esse daqui é um si, semínima, então vale um tempo. Um dó e um si, que são colcheias, então cada um vale meio tempo. Juntando os dois, eu tenho um tempo. Um ré, semibreve, quatro tempos. Quatro semicolcheias, ó. Que nota é essa daqui? Sol. Espero que eu tenha acertado. Então, agora é só praticar na sua casa, certo? Uff, acho que deu tempo, né? Então você continua praticando na sua casa, e eu fico por aqui. Obrigado pela presença no Profissão Músico. Se você realmente gostou desse conteúdo, dá um joinha aqui embaixo, pra eu ter esse feedback. E não deixe de compartilhar com seus amigos também, pra eles aprenderem a leitura musical. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, comentário, qualquer coisa, põe aqui embaixo que eu respondo tudo. Certo? Até semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho